Assim como Deus sempre nos dá o Seu amor, é maior benção dar amor do que receber. Quando éramos anjos no céu e mesmo quando fomos lançados a esta terra, como pecadores, Deus nunca deixou de nos amar. Deus promete grandes bênçãos àqueles que, incondicionalmente, partilham com todos o amor de Deus que receberam gratuitamente.